Olá, pessoal! Estudaremos a lei que implementa o plano de cargos, carreiras e remuneração dos profissionais de educação do município de São Pedro da Aldeia. Estudaremos, em parte, por se tratar de um conteúdo extenso e faremos exercício ao longo dos vídeos para estar fixando o conteúdo. Além disso, eu irei disponibilizar para vendo um simulado contendo questões autorais sobre essa temática, com um gabarito brevemente comentado, assim como com os promocionais contendo outros temas, outros conteúdos também previstos no edital para este concurso. Então, para que você fique por dentro de todos os materiais produzidos, os vídeos e também esses conteúdos para venda, é muito importante que você se inscreva no canal e ative o sininho. Beleza? Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o plano de cargos e carreira e remuneração do município de São Pedro da Aldeia. Agora, falando sobre alguns conceitos presentes no artigo 7º, como o conceito de sistema municipal de ensino, SME. O que é um sistema municipal de ensino? É um conjunto de instituições e órgãos municipais que vão realizar alguma atividade que se volte à educação. E essas atividades, essas organizações, essas instâncias e órgãos devem estar coordenados pela Secretaria Municipal de Educação. Agora, falando sobre profissionais de educação básica. Quem são esses profissionais? São servidores que fazem parte do magistério, da carreira de magistério, do poder público municipal. Não só os servidores, como também os agentes de apoio administrativo educacional. Então, o conjunto é a soma dos servidores do magistério, não só os servidores do magistério, mas também os agentes de apoio administrativo educacional. Estes, os agentes, eles desempenham atividades diretas ou indiretas ou correlacionadas às atividades de ensino e aprendizagem no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. O que é magistério público municipal? Magistério, quando a gente fala de magistério, a gente está falando da carreira dos professores. Então, é o cargo do professor, o conjunto de profissionais que tem esse título de professor ou de professora, que exercem a docência, que ministram aulas, que estão ali não só na docência, mas também na administração escolar, na gestão escolar ou funções de suporte pedagógico direto à docência. Não só em sala de aula, como também na supervisão pedagógica, na inspeção escolar, na orientação educacional. O que é docência? São atividades que envolvam ali educandos, a interação de educandos, que se constituem no ensino e aprendizagem, na pesquisa e na gestão de contextos educativos. Então, docência envolve atividades, ações relacionadas ao ensino e aprendizagem, também ações relacionadas à pesquisa e ações diversas envolvendo a educação, abrangendo ali a regência de classe. O que é a regência de classe? O professor regente é aquele professor que está em sala de aula. É o professor responsável por ministrar aqueles tempos, aquelas horas, hora-aula, naquela sala de aula, naquele momento. É o professor regente, por exemplo, de ciências, o professor regente de geografia, de matemática, o professor regente de anos iniciais, de educação infantil, enfim. Também, de dinamização da sala de leitura, também não é só aquele que está em sala de aula, na forma de anos iniciais, anos finais, educação infantil, não, também aquele responsável pela sala de leitura e pelo laboratório de informática e também aquele que fornece suporte pedagógico. O suporte pedagógico também envolve uma série de atividades, como de gestão escolar, supervisão, orientação e inspeção. Quem são os agentes de apoio administrativo e educacional? Eles são servidores, assim como os professores, tá? Mas eles exercem função de apoio ao magistério e também ao trabalho administrativo e operacional, tá? Então, eles não estão em sala de aula no sentido de ministrar as aulas. Eles estão fornecendo suporte ao magistério e também ao pessoal administrativo e operacional, tá? Mas é um suporte apoiando esse trabalho, abrangendo os auxiliares de classe, inspetores de alunos, auxiliares de secretaria e secretários escolares. Então, auxiliares de classe, inspetores, auxiliares de secretaria e secretários fazem parte dos agentes de apoio administrativo e educacional. Então, o que é um cargo? É um conjunto de atribuições, deveres, responsabilidades que serão direcionados a um profissional de educação básica. Todo cargo, ele é criado por lei, ele vai ter uma denominação própria, né? Professor de anos finais, segundo segmento de ensino fundamental de ciências, né? Professor de anos iniciais, enfim, vai ter uma denominação própria, vai ser criado por lei, vai ter um salário, né? Um vencimento a ser pago pelos pofres públicos, tá? E que não pode ter distinção, tá? Todos aqueles que fazem parte do mesmo cargo, eles têm que receber o mesmo salário base. Bom, e a classe? A classe é a posição distinta verticalmente, que vai ser identificada por letras e atendidos alguns critérios, como nível de escolaridade e habilitação profissional. Então, dentro de um mesmo cargo, existirão classes. Essas classes é a posição ocupada por aquele profissional da educação, daquele cargo específico. A posição que ele ocupa verticalmente está relacionada ao nível de polaridade que ele possui e também à habilitação profissional que ele possui, tá? Então, é isso que vai definir qual vai ser a posição, a classe que ele vai ocupar. Nível. O nível é a escala de progressão de vencimento por tempo de serviço dentro da classe. O nível tem a ver com o vencimento, né? Então, tem a ver com quanto você vai receber por conta da classe que você ocupa, tá? Então, pode ter distinção em relação ao mesmo cargo por conta daqueles servidores estarem ocupando níveis diferentes em uma classe. Por quê? Porque um servidor, por exemplo, tem mais tempo de carreira. Então, ele vai acabar recebendo mais por conta dos anuênios, triênios, enfim. Ou porque ele tem mestrado, tem doutorado. Mas o salário base, né? Que foi ali identificado na hora que ele prestou com o curso público, não pode ter diferenciação. O que vai mudar é essa progressão ao longo do tempo. Também, a carreira funcional, que é a trajetória desse profissional, né? Desse servidor. Então, a carreira, ela vai incluir ali cargos, tá? Mas são cargos ali que têm semelhança na natureza de trabalho, tem uma hierarquia em classe segundo grau de titulação, né? Como eu falei pra vocês, né? Vai ter diferença ali por conta do tempo de serviço, antiguidade, tempo de carreira, por conta de questões envolvendo qualificação profissional, enfim. Bom, e categoria funcional? É uma série de classes semelhantes quanto à natureza do trabalho. Então, categoria funcional, funcional, é a categoria ocupada por um servidor, tem a ver com a semelhança de classes, tá? Semelhança de classes, lembrando que a classe, ela tem aquela posição que tem uma mudança verticalmente e tem a atribuição de letras, tá? Iniciada por letras maiúsculas. Então, a categoria tem a ver com a série de classes semelhantes, são agrupadas, essas classes semelhantes, elas são agrupadas quanto à natureza do trabalho. Bom, o interstício é um período de tempo, estabelecido como o mínimo necessário para que os profissionais de educação básica se habilitem à progressão, promoção e concessão de licenças. Normalmente, o interstício, que é esse tempo que eles se tornam aptos para começar a progredir na sua carreira, mudar de classe, mudar de nível, normalmente esse tempo é a finalização do estágio probatório, né? Quando ele completa três anos de estágio probatório, são três anos de efetivo exercício, ele se torna, uma vez aprovado em estágio, né? Ele se torna estável. Normalmente é isso, esse período mesmo que ele começa a estar apto para isso. Progressão horizontal, enquanto que nós temos a progressão vertical, vai subindo, a progressão horizontal, você tem o deslocamento da carreira, funcional na carreira, mas esse deslocamento, ele não promove uma subida, uma subida de classe, por exemplo, uma mudança de nível, você tem ali um deslocamento funcional na carreira, respeitando aquele interstício, aquele espaço de tempo, promovendo uma progressão no padrão do servidor. Promoção vertical, já a promoção vertical, você tem aí uma movimentação funcional de uma classe para outra, imediatamente superior, subiu de classe. Então, se subiu é vertical, enquanto a progressão horizontal, não, você não tem, você tem esse deslocamento, mas não é através de subida de classe. Suporte pedagógico à docência, é um suporte, um apoio às atividades complementares à docência, que são executados por profissionais com uma formação específica para o magistério, por exemplo, profissionais de direção, administração, planejamento, supervisão, gerência, coordenação, orientação, enfim. O que é remoção? É uma movimentação do servidor para uma outra unidade escolar, só que isso não muda a sua situação funcional, ele muda de unidade escolar, ele leva a matrícula dele para uma outra escola, ele era de uma escola, ele passa a ser pertencente a uma outra escola, então teve essa movimentação, referente àqueles que ocupam cargos efetivos, ou seja, aqueles que já concluíram o seu estágio probatório e já estão estáveis, eles podem solicitar remoção, passa por um processo de remoção, não é algo tão simples, não é algo tão rápido, mas ele pode, com o tempo, conseguir essa remoção, essa mudança para uma outra escola. Remanejamento é uma movimentação do servidor, também ocupante de cargo efetivo, da sua lotação por necessidade do serviço para exercer a função de confiança em órgãos da Secretaria Municipal de Educação ou em outros órgãos de administração municipal, sem que isso modifique sua situação funcional. Assim como a remoção, o remanejamento também não muda a situação funcional daquele servidor. Mas o remanejamento é uma movimentação do servidor, assim como também a remoção, só que é por conta de uma necessidade de serviço para poder exercer uma função em outro, uma função de confiança, normalmente apoio à direção, coordenação à própria direção em outros, em órgãos da Secretaria Municipal de Educação. Então, ele não está indo para uma outra escola, necessariamente, ele está indo ocupar uma função de confiança, ele está sendo remanejado. Bom, o PCCR, ele reflete o comprometimento no município de São Pedro, em especial da ACMED, que é a Secretaria Municipal de Educação, com o quê? Com a valorização dos profissionais de educação, valorizar esse trabalho, valorizar em termos de salário, em termos de condições de trabalho, infraestrutura, enfim, tem valorização, desenvolvimento e aperfeiçoamento do seu patrimônio humano e também a transparência das ações. E quais são os princípios constitutivos das diretrizes de carreira, aqui pensando, quais são os princípios que vão ser utilizados como base para essa valorização, esse desenvolvimento, esse aperfeiçoamento desse patrimônio humano, que são os profissionais de educação. Bom, garantir políticas indissociáveis de formação, carreira, jornada e condições de trabalho. Então, garantir políticas públicas que elas não separem formação, carreira, jornada e condições de trabalho, porque são questões que estão completamente interligadas, elas não podem ser separadas. A sua formação, a carreira que você ocupa, a sua jornada de trabalho, as suas condições de trabalho, tudo isso aqui está relacionado. Então, tem que garantir políticas que permitam que essas questões elas sejam indissociáveis, não sejam separadas. assegurar um ingresso na carreira por meio de concurso público de provas e de provas e títulos, né? Porque o concurso público gera para esse servidor após três anos de efetivo exercício estabilidade. E aí, esse servidor, ele consegue se manifestar sem ter medo de ser demitido. Isso é importantíssimo, tá? Porque aí ele consegue discutir, ele consegue se tornar mais participativo sem ter aquele fantasma da demissão, de que ele vai sofrer uma represália, ele até pode sofrer, mas em outros quesitos, tá? Mas não na questão da demissão, porque para ter uma demissão em serviço público tem uma série de questões, não é tão simples, tá? Também, protagonizar a gestão democrática por meio da participação dos integrantes do magistério no projeto social da escola pública. Então, protagonizar a gestão democrática, a gestão participativa que envolvam todos os membros da comunidade escolar por meio da integração desses participantes no projeto social da escola pública e melhorar a qualidade de educação pública básica continuamente. Vamos fazer uma questão para estar finalizando esse vídeo. Em breve, estarei disponibilizando um PDF contendo questões sobre essa temática, assim como sobre o PME de São Pedro da Aldeia, como os promocionais também contendo esses dois materiais. Quando estiver pronto, eu irei colocar os links na descrição desse vídeo. Bom, vamos à leitura da questão. Segundo o PCCR de São Pedro da Aldeia, a mobilidade funcional de uma classe para outra superior, no mesmo cargo em que foi concursado, proveniente de nova titulação, chama-se letra A, progressão horizontal, letra B, remoção, letra C, remanejamento e letra D, promoção vertical. Bom, mobilidade funcional de uma classe para outra superior. Percebam, superior, ou seja, o que está imediatamente acima. Então, se está subindo, é vertical. Logo, nossa resposta é a letra D. Fala, pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveitei que está por aqui e explora outros conteúdos do canal. Tem playlist de legislação educacional para a galera de educação. Tem playlist de legislação ambiental para a galera do meio ambiente. Tem playlist de noções de administração pública, também simulados com leis que são muito cobradas em prova de concurso público. Também tem playlist de português, de simulados de português de diferentes bancas organizadoras, como, por exemplo, a Banca IBAM, que está organizando o concurso de São Pedro da Aldeia. Também tem playlist de simulados de legislação educacional e fundamento de educação, também de diferentes organizadoras, incluindo a Banca IBAM. Beleza? Então tem muita coisa para vocês estarem explorando e maratonando para a prova do seu concurso. Beleza? Bom, é isso. Bons estudos. E eu vejo vocês nos próximos vídeos.